Se é só uma pedra eu tenho problema Ai, ai, morre Aqui a coisa é real, mano Eita, eita Eita, eita Guarda não, aqui eu acorde Ai, 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 calma, 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 calma Seja bem-vindos a mais um episódio do quadro Lendas Assustadoras E fale galera, mais um vídeo aqui do canal Gustavo Enamufs Galera É o seguinte, mano Eu vou na linha do anão de noite, sozinho, tá É muito perigoso E ai, você vai querer ir lá, mano? Eu tô gravando já E ai galera, um amigo meu Você vai querer ir lá, não, mano, comigo? Você vai ter uma lanterna boa Hã? Você vai ter uma lanterna boa Uma lanterna boa? Boa Pega a lanterna de cabeça que tava lá Que tá lá dentro Galera Esse é os preparativos, tá Eu ainda tô conferindo com eles E a gente vai descobrir Se eles vão querer ou não Ir no anão de noite Tá, vem Não mexe na lanterna nenhum botão, ok? Vem Mano, essa lanterna tá com a pilha fraca, véi Vem Vem Galera, faz tempo que eu não volto aqui de noite, mano Muito tempo Vem Os bonecos Cadê o anão, mano? Não corre, tá Ele não tá na prateleira O anão O quê? Vem O anão aqui, viado Vem, 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 vem Eu sinto uma pressão muito forte quando toco nele, mano 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 Olha aí Quanta marca O anão Galera Mano O anão, viado Eu nunca vi na minha vida algo assim, mano É sério Vai Ai Ai Vai Ai Vem 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 Ai Vem 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 Mano 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 Eu não sei que ele lá, mano Vamos voltar lá Vamos voltar lá Eu tenho que fechar a porta e trancar Tá Eu tenho que fechar a porta e trancar O anão tá lá, mano O anão tá lá, vem Vem, mano É hoje que a gente prende o anão, mano É Vem Ele vai ficar preso que nem na cadeira Nossa, mano Vem, vem Vem, vem Nossa, Tino Anão Olha, mano, ele derrubou a cadeira, velho Vai, vai, vai Acabou, anão Acabou Você que tá presa, anão Acabou Calma Tudo bom? A câmera Nossa Manda, bateu na minha cabeça, viado Vem Vem, mano Ele te bateu Ele te bateu Bateu a porta na minha cara, velho Mano Se afasta Eu need a fly Nossa, olha Ef thirty Vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Tá preso lá, tá preso lá, vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Acabou Acabou, acabou 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 Acabou, mãe Acabou, mano! Ele pode sair pela janela!